Há 25 anos, atuando em Brasília, a clínica Janice Lamas Radiologia representa hoje a concretização de um sonho. Fundada em sólidos pilares, com foco na excelência e na satisfação dos seus pacientes, a clínica é referência em exames de diagnóstico por imagem. A clínica Janice Lamas Radiologia trilhou um longo caminho até atingir o ponto em que se encontra. Investiu constantemente em novas tecnologias e preocupou-se com o bem-estar e conforto de seus pacientes. A mudança de uma era analógica para a nova era digital exigiu da clínica grandes investimentos. Tivemos que realizar e construir um novo parque tecnológico com aquisição de equipamentos de última geração. Nós investimos sempre em tecnologia de ponta e acompanhamos as inovações mundiais. E mais importante, realizamos também constantes aquisições de softwares que possibilitam diagnósticos muito mais precisos. Atualmente, a clínica atende aos usuários de 57 convênios credenciados e realiza mais de 150 procedimentos. A preservação e a segurança dos dados do paciente continuam sendo a nossa prioridade, razão pela qual utilizamos um sistema de armazenamento e compactação de imagens e laudos. A clínica Janice Lamas Radiologia conta com duas unidades, a matriz no Centro Clínico Oswaldo Cruz e a filial na QI 15 do Lago Sul. Concebida com melhor acessibilidade, maior comodidade para os clientes e uma área dedicada para os exames de ressonância magnética. Ampliamos o serviço para atender melhor o público masculino e passamos a ofertar, além dos exames preventivos, a orientação nutricional e os exames mais complexos, como ressonância magnética. A clínica realiza mais de 88 tipos de exames de ressonância magnética, com estudos adicionais em 3D, 4D, mapas, curvas e análise de tecidos auxiliados por softwares específicos para cada exame. Possui em seu quadro de radiologistas especialistas em cada modalidade de exame realizado. Além disto, a tele-radiologia trouxe a possibilidade de se buscar especialistas no Brasil e no exterior para avaliar exames específicos, o que contribuiu para diagnósticos mais consistentes. É importante olhar para o futuro e saber o que foi importante no passado. Em 1993, começamos com o consultório de mamografia. Eu realizava o exame clínico da paciente, executava a mamografia em equipamento analógico e ainda fazia a revelação do filme em reveladora com químicos. O Rui, meu marido, cuidava de toda a parte financeira e administrativa. No ano de 2004, em parceria com a UFRJ, foi iniciado um estudo que subsidiou tese de mestrado para conhecer o que o cliente considerava como valor em um serviço de diagnóstico por imagem. A clínica foi reestruturada com foco na satisfação e fidelização de seus usuários, baseada em muitos destes valores. Investiu-se constantemente em treinamentos para um atendimento de excelência. São reservadas anualmente 200 horas para aperfeiçoamento da equipe. A filosofia central da clínica em adotar uma metodologia científica na prática médica também se estendeu para a administração empresarial. Focamos nos processos e nas pessoas. Para validar a qualidade do produto, investimos nas certificações dos exames e obtivemos os selos do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Abraço. Em 2016, mapeamos os processos da clínica e conquistamos a acreditação plena da ONU, principal acreditação na área da saúde, reconhecida pela ANS, que garante o cumprimento de processos para a maior segurança do paciente. Temos o privilégio de divulgar que somos o primeiro serviço em Brasília com todos os exames e processos certificados por essas instituições. A validação do serviço é outra preocupação da clínica Janice Lamas. Por meio de auditorias médicas, foi possível avaliar e conhecer os erros e acertos nos laudos emitidos, confirmando o compromisso da clínica em atender a todos os requisitos dentro de padrões internacionais de qualidade. As auditorias médicas imprimem um caráter científico na prática médica diária. Confrontam e atestam o desempenho ao comparar as condutas indicadas e reconhecer os erros e acertos segundo parâmetros internacionais. Agregamos com as auditorias valor ao serviço e demonstramos à comunidade os benefícios advindos desta auditoria. Ela conseguiu saber os resultados dos exames que ela faz. Então isso é auditoria, é a monitoração do resultado que ela dá, o diagnóstico que ela dá. Então isso é uma coisa extremamente importante e que só ela faz no país que eu conheço. A clínica Janice Lamas, em parceria com a Universidade de Brasília, desenvolve pesquisas que subsidiam teses de mestrado e doutorado. Possui 25 trabalhos publicados e várias publicações internacionais. Um sonho idealizado, realizado em constante inovação, olhando para o futuro e no benefício da qualidade de vida das pessoas. A clínica Janice Lamas, em parceria com a Universidade de Brasília,